Olá, tudo bom? Bom, eu tô aqui pra te fazer um convite. Dia 5 de setembro, às 19 horas, esse sábado, pelo aplicativo do Zoom, eu vou estar dando um workshop. Bom, pra quem me conhece, sabe que eu sou professora de dança solta e dança materna pra gestantes, né? Então as pessoas sempre associam a minha imagem com essa alegria, essa expansão da dança. E sim, isso tudo vai ter no workshop também. Mas além disso, eu tô preparando também visualizações, algumas respirações, alongamentos, técnicas simples que todo mundo pode fazer e que tem me ajudado muito nesses dias difíceis, tem me ajudado muito a manter o equilíbrio. Então, eu tô preparando um workshop com muita alegria, com muito cuidado, com muito zelo, onde a gente vai ter esses momentos de relaxamento, esses momentos de introspecção e também momentos de dança solta pra gente cantar, pra gente extravasar, pra gente suar e pra gente botar tudo pra fora. E o melhor de tudo, esse workshop, ele vai ser em prol da Escola Recanto do Fazer, que é uma escola que tem uma inspiração numa pedagogia belíssima, que é a Pedagogia Waldorf de Rudolf Steiner, que se você ainda não conhece, vale a pena pesquisar. E toda a renda desse workshop vai ser destinada à Escola Recanto do Fazer. A contribuição é uma contribuição mínima de R$10,00, ou se você quiser e puder contribuir com mais, é claro que a contribuição é bem-vinda. Então, se eu fosse você, eu não perdia não, gente. Vai ser muito gostoso na segurança dos nossos lares, pelo aplicativo do Zoom, sábado, dia 5, agora, o Encontro Comigo, vamos estar juntinhos. Estamos distantes fisicamente, mas estamos ligados pelo coração, pelo pensamento, pela energia. Ah, acho que eu já falei demais, conto com vocês, qualquer informação, podem falar comigo. Beijo!